Batalha da Aneste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras Vinha, não me escute não Acho muito legal Mas aquela fé Bagulho tá sério, você já tá ligando que eu vou mandando uma rima agora você tá fudido Calma ali, ADO que você é zoado vai vendo que você já tá corrompido K.M.B.R. só que a rima aqui constitui Que porra de nome é esse? Parece o código de desconto da Kanui Mano, que que é isso? Explica pro pai Você tá ligado? Tu tá aqui agora na minha frente e você cai É só que, mano, sem maldade agora, aqui no Inove Você vai pegar o código de desconto com o mítico jovem Comprar uma boné da New Era de couro porque você é swag Tá ligado, mano? Você é swag, eu tenho swing e é por isso que você perde Demorou, demorou Você quer falar que New Era é de swag e seus versos é fraco Porque você sabe, meu truta, que eu já chego fazendo o verso que é elaborado Até porque você sabe que, mano, o seu exército é de YouTube Falar que o Inel Era é de swag porque eu nunca vi os panos doar esse cube Mano, entendi a pita que eu já passo a rimar, agora que é elaborada nessa pita sem abelo Porque eu falei de Scooby, agora eu jogo a pedra nessa cabeça de gelo Mano, entendi a pita que eu faço printar ele agora assim Porque você sabe que esse beat é o do fatalite que eu comandei para ti Lá contra o Gabriel e você sabe que foi uma fatalite que você já tomou Você nunca ganhou de mim e toda vez que você perdeu, você reclamou Então para de chorar toda vez que o KM já te matou Porque sua morte de certeza aqui embaixo, nesse papel, eu que já assino Morra, play, play Aê família, barulho para este primeiro round Seja pra cima, sejam juntos, porque começou o barulho para a Basque Barulho para a KM Pra um só com vontade e não gostou, palminha, barulho para a Basque Barulho para a KM Mãos Basque É nóis fam Grita carai Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Onze, ali atrás Onze mãos para a Basque, mãos para a KM Oito, nove, dez Um... Dois... Dois... Quarto round Quarto round Quarto round Terceiro round Os homens são só frio Quem começa? Quem começa? É o terceiro round família É Basque contra a Cayenne Cayenne começa e quem quer batalhar boa A grita o quê? Sangue! Ai, esse beat é mostra do meu Mano Futuro, lá da Matrix. Vem com a mão com alto, família, sem maldade. Quero me matar ele! Quero me matar ele! Quero me matar ele! Quero me matar ele! MCs são isentos de figuração. Amassa a placa dele. Sabe que eu faço freestyle bolado, meu Mano, que sabe que cê não aguenta. Não se se trape, meu Mano, cê sabe que pesado você até representa. Pode ser trap sua modalidade, mano, mas cê sabe que eu nunca sou parável. Mas você é tipo água parável, nesse trap não é encaixável. Que eu faço a rima que é bolada, tipo cidoca e eu segui comparável. Eu faço até seguir igual beca, meu Mano, incomparável. Só que cê tem que entender que o beat eu eleve e a sua rima é irrelevável. Mano, cê não encaixa nesse trap e pisa igual, você é igual, mas cê é modelado. Demorou, parabéns, não falou nada com nada. Só que eu vou te mostrar, truta, como é que sua rima não é improvisada. Ele vai bater na cabeça de gelo, truta, só que você é um boçal. É porque é negro cabeça de gelo, ganhou de você e ainda debocho legal. Cê tá ligado, você é um otário, cê não cola nem lá no três cocô. Só que cê tá ligado que sua rima agora é um três cocô. Ai, maluco, tem maldade, você tá ligado, você é um bosta. Sabe por que cê vai perder? Porque cê tá lembrando a sério e eu tô só zoando. Eu tô ligado a sério, cê sabe que, meu mano, a sua rima não passa de uma piada. Cê pode até ser o mais debochado, cê é tipo qualquer no grupo debochada. Mano, cê fica bufocando da vida dos outros no grupo do WhatsApp e essa viagem. Cê acha que é assim, você vai fazer um rap de mensagem? Ah, cala a boca, mano, cê quer falar de grupo de Facebook, encaixe no beat. Na verdade, você vai perder e ainda vai curtir uma bad trip. E eu tô ligado que você posta a foto lá perguntando. Meu nome é KML, tenho 12 anos e uma gatinha eu tô procurando. Demorou, demorou. Cala sua boca, meu truta, porque eu passei a verdade que já nu e crua. Por que você não atua? Na internet meu papo eu resolvo na rua. Truta, mano, entende que a fita, meu mano, agora é que eu tô improvisando. Porque cê sabe que eu tô te matando e não tinha mana eu não tô procurando. Calma, por que cê tá vindo pra cima? Achar que vai ganhar porque é agressivo? Na guerra não ganha um ataque mais insano, e sim um ataque mais preciso. Ô, tô tranquilo e calmo, e mesmo é sua e sagrado, eu escrevo como se fosse um salmo. É que eu sou estratégico, mano, mostrando que a rima é pena. Na guerra ganha quem tiver estratégia, eu tô igual a Rulis, você é Vila Madalena. Tipo rapa, você não abafa porque dessa rima você perde a carcaça. Mano, cê sabe que eu tô te matando nessa vida, cada verso ela boda. Aí, você quer falar de estratégia, truta, só que é estrategi. Eu vou dar uma granada na mão da plateia, porque quando você rimar, eles tentam dormir. Você tá entendendo? Fiquei tropa de elite agora nesse beat. Tipo beat, só que você que é uma beat. Aí, família, barulho pra esse terceiro round. Sejam pra cima, sejam justos. Por quem começou, barulho para KM. Barulho para Basque. Basque próxima, barulho para...